Olá, o último fim de semana foi repleto de alegria e celebração para a família Aveiro, especialmente para Cátia Aveiro. Ela reuniu familiares e amigos para o batizado da pequena Valentina e completou 4 anos no passado domingo. Após a cerimônia religiosa, todos se uniram numa grande festa para comemorar esses momentos especiais. Cátia Aveiro compartilhou palavras de fé e amor em relação ao batizado. A sua filha mais nova, expressando a sua esperança de que a sua jornada na fé seja repleta de bênção e graças divinas. O evento não se limitou apenas ao batismo, pois também foi uma celebração dupla, em homenagem ao 4º aniversário de Valentina. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Cátia, podemos ver momentos contraídos com a presença de Dolores Aveiro e Alma Aveiro, bem como a participação de amigos famosos, incluindo o renomado cantor Tony Carreira. Num vídeo compartilhado pela empresária, Tony Carreira juntou-se a Cátia Aveiro no palco para uma emocionante canção, relembrando parceria musical entre os dois. Esta celebração familiar demonstra o amor e a união que a família Aveiro compartilha, celebrando não apenas marcos religiosos, mas também os preciosos momentos do aniversário da pequena Valentina. Muito obrigada por assistir!